Amar não tem segredo, tem formas, jeitos, tem colo de mãe, tem ombro, amigo, carinho de pai e amor cupido Tudo isso é amor, são jeitos de viver o amor, jeitos de amar Todos em uma história que vai mostrar que qualquer forma de amor vale a pena Vem aí, a sua nova malhação, toda forma de amar Obrigado